A questão está no ar na rádio manifestadora. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 3 de maio de 1968, começam os protestos do maio de 1968 na França. Em 3 de maio de 1968, a polícia da França retirou à força estudantes da Universidade de Sorbonne, onde estava havendo um ato de protesto. Os alunos levantaram barricadas no Bouleville, apelido do Boulevard Saint-Michel. A crise de maio de 1968 começou nas ruas do Quartier Latim. Barricadas, pedras e coquetéis molotov eram as armas dos estudantes contra os cassetetes e o gás lacrimogêneo da polícia. A operação se desenrola com um grande tumulto em meio à violência. 600 pessoas são presas. A revolta, inicialmente universitária, desembocaria em greves e uma grave crise social generalizada. Sob um pulso dos estudantes parisienses, a França, de repente, mergulha numa agitação sem precedentes, no período pós-guerra, durante um mês. Cansados de uma sociedade paternalista e autoritária, os jovens denunciam confusamente o capitalismo, a austeridade moral gaulista, as prisões de seus colegas ao mesmo tempo em que pregavam a libertação sexual e mais direitos para a mulher, brandindo por vezes no ar o livro vermelho de Mao. A princípios isolados, esses gauchistas que cobriam os muros da cidade com seus eslogos libertários, aos poucos iriam receber adesão de outros setores da sociedade francesa. Em 22 de março de 1968, um grupo de tendência anarquista organizado, na Universidade de Nanterre, em torno da liderança de Daniel Combedi. Trata-se do movimento 22 de março. Os estudantes que o compõem reagem à prisão dos colegas por ocasião de uma manifestação contra a guerra do Vietnã. Eles ocupam a sala do conselho da faculdade de letras. A ocupação perdura e os incidentes se multiplicam, enquanto o reitor decide fechar a faculdade, o que viria a ocorrer no dia 2 de maio. No dia 3 de maio, no curso de uma jornada marcada por rumores de intervenção da organização de extrema-direita contra os escredistas do movimento 22 de março, a confusão passa a reinar no campus da Nanterre. No final da tarde, o reitor decide pelo seu fechamento. A desordem que se segue sinaliza o ponto de partida dos acontecimentos do maio de 68 francês. A revolta dos estudantes atinge seu ponto culminante na noite de 10 a 11 de maio, quando os estudantes e a Gendarmerie, CRS Polícia Nacional, Companhia Republicana de Segurança, se enfrentam em verdadeiros combates da rua. Veículos incendiados, calçamento das ruas arrancado, vitrines estilhaçadas, centenas de feridos. O país está assombrado e pasma. A agitação estudantil, até aquele instante, isolada, passa a receber a simpatia de uma grande parte da opinião pública. Em 13 de maio, os sindicatos saem às ruas para manifestar junto aos estudantes contra a brutalidade policial. No dia seguinte, uma onda de greves teria início. Os sindicatos de trabalhadores da CGT e CFDT desencadeiam uma greve geral e apelam à população que se juntem aos estudantes. Em 16 de maio, uma multidão de 800 mil pessoas, 170 mil segundo a polícia, invade as ruas de Paris aos gritos de 10 anos Chega, em alusão ao décimo aniversário da volta ao poder de Charles de Gaulle. Os manifestantes denunciam também a sociedade de consumo e o desemprego decorrente do regime capitalista. As negociações entabuladas a partir de 25 de maio entre o governo, o patronato e os sindicatos concluem com um acordo firmado em 27 de maio no Ministério dos Assuntos Sociais, localizado na Rua Grinelli. Previa um aumento do salário mínimo de 25%, aumento dos salários em geral de 10% e a redução da jornada de trabalho. Contudo, essas concessões não satisfazem os trabalhadores que, em Assembleia Geral Maciça, decidem pela continuação da greve. É o impasse. A crise social de maio de 68 desemboca numa grave crise política. Em 30 de maio, de Gaulle anuncia a dissolução da Assembleia Nacional para assumir o poder absoluto autoritariamente. No dia anterior, diante do impasse total, de Gaulle abandona repentinamente o território francês, viajando para a base militar francesa de Baden-Baden, na Alemanha Ocidental, enquanto se reunia com o general Massou, o sanguinário comandante das tropas francesas na Argélia. Ninguém sabia onde se encontrava o presidente francês. Depois de ter saído do mapa, por um dia, ao voar para Baden-Baden, sem mesmo ter avisado seu primeiro-ministro. Charles de Gaulle pronuncia o famoso discurso de endurecimento diante das manifestações, denunciando a Sean Lee, extremo da desordem, como já havia feito em 15 de maio. Conclama a uma contra-manifestação de suas forças de apoio para respaldá-lo no poder. Decide igualmente dissolver a Assembleia Nacional. Suas decisões parecem ter sido eficazes, visto que as contra-manifestações conheceram um grande êxito. As eleições legislativas que se seguiram reforçaram as hostes gaulistas, mas de Gaulle só se beneficiaria desses sources por um ano apenas. Para responder aos desejos de modernização do país, expressos quando, nas manifestações de maio de 68, Charles de Gaulle preparou uma reforma do Senado acompanhado de uma lei sobre a regionalização. Decidiu igualmente jogar todo o seu peso no referendo convocado para aprovar as mudanças constitucionais, anunciando que renunciaria ao poder em caso de vitória do não. Quando os resultados oficiais, dando a vitória ao não, foram proclamados, envia à Assembleia Nacional sua renúncia, deixando definitivamente, em 29 de abril de 69, a vida política. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.